O governador José Ivo Sartori e o governador eleito Eduardo Leite estiveram reunidos nesta sexta-feira no Palácio Piratini. O encontro faz parte do processo de transição de governo. Foram tratados dois assuntos principais, o encaminhamento do projeto de lei para a manutenção das atuais alíquotas de ICMS, a Assembleia Legislativa e a assinatura do pré-acordo do regime de recuperação fiscal. O governador Sartori entregou a minuta do pré-acordo ao governador eleito para que a sua equipe faça a análise dos termos. Quero aqui destacar que nós não fizemos esta assinatura durante as eleições, porque consideramos que era muito prematuro fazê-lo em período eleitoral. Poderia ser considerada uma questão momentânea, ocasional, eleitoreira e nós não a fizemos com absoluta consciência da realidade e com os pés no chão e com uma atitude que, acredito, deva ser normal na vida eleitoral e na vida pública. Por isso que agora foi colocado para ele a minuta daquilo que já estava preparado há mais tempo e que está pronta para ser assinada. Então eles vão estudar, vão analisar a equipe técnica e vão fazer a avaliação deles. Recebemos os termos do que seria um possível acordo prévio com o governo federal e agora com a nossa equipe técnica vamos fazer a consideração sobre as cláusulas ali dispostas para que possamos dar a nossa colaboração. Ficou ajustado, como falamos, não vamos tomar decisões, vamos fazer a leitura e análise crítica dos pontos que estão estabelecidos para dar colaboração e conjuntamente buscarmos a melhor solução para o Estado do Rio Grande do Sul. Então o governador tem toda a legitimidade de cumprir todos os atos como governador até o dia 31 de dezembro e nós temos legitimidade com o FDNAS para opinar agora como quem está assumindo o cargo a partir do dia 1º de janeiro. Então estou tomando conhecimento neste momento dos termos de um possível acordo prévio e vamos trabalhar conjuntamente sobre ele. O secretário-chefe da Casa Civil, Kleber Benvenhú, explicou as tratativas para a assinatura do pré-acordo. Então nós temos uma minuta pronta, pronta para ser assinada na negociação que vínhamos fazendo com o governo federal e que tinha um equilíbrio econômico-financeiro criado para três anos. Agora caberá ao governo eleito analisar isto e dizer qual é o seu planejamento para o equilíbrio econômico-financeiro por três anos, em virtude de que não consta no projeto do ICMS e esse poderá escolher outra alternativa, outro modelo, bom, aí é uma coisa que dependerá do governo eleito. O projeto de lei do ICMS deve ser encaminhado ainda nesta sexta-feira para a Assembleia Legislativa.